Toda vez que toca nesse assunto, acho que nem o contexto de que está falando hoje aqui, mas eu sempre tenho uma dúvida e ninguém nunca me esclareceu. Sempre coloco a culpa nos mistérios e sondáveis de Deus. Quando se fala em Adão e Eva, que ela dá a maçã, a fruta, Deus já não sabia disso. Parece que é um filme que ele quis, porque daí dá início a tudo de ruim, praticamente. Olha isso, a gente vai entrar em outra área terrível. Mas eu não entendo isso, esse porquê. Se ele sabia o que ia acontecer. Eu digo o seguinte, para tentar ser muito simplista aqui e fugir das pancadas, mas vamos lá. Se alguma coisa ou alguém existe no universo, Se alguma coisa acontece no universo, ou multiverso, se você quiser, e que isto não foi da vontade de Deus, e Deus não quis, mas mesmo Deus não querendo, isso aconteceu, ele existiu, essa coisa ou essa pessoa é no mínimo igual a Deus. Vou repetir. Se alguma coisa ou alguém acontece, existe no universo, sem que isso seja vontade de Deus, essa coisa ou esse alguém, essa pessoa, que é no mínimo, no mínimo, tão poderosa quanto Deus. Poderia boicotar Deus. Que Deus poderia ter impedido, mas não pôde. Ah, o ser superior. Sim. Eita. Existiu uma coisa, mas Deus não queria. Ah, peraí, pausa. Vamos analisar lentamente. Alguma coisa aconteceu, e Deus não queria, terminantemente não queria, em última análise, Deus até tentou impedir, ele não queria, mas isso aconteceu, então isso é igual a Deus. Ou então ele foi obrigado, se você olhar, ele sabe de tudo até o que vai acontecer. Então se aquilo ali que ele, ah, vou fazer a terra, vai acontecer isso, isso e isso. Então ele já sabe tudo que vai vir. Sim. Então ele foi obrigado a fazer. Ele foi obrigado a fazer, então alguma coisa é maior do que Deus. Exato. E se Deus é obrigado a fazer alguma coisa, essa coisa é maior do que Deus. Deus não age por obrigação, Deus não age por carência, nem por necessidade. Deus é. Então, ele se revela a Moisés assim, eu sou, enviou a mim e vocês. Fala lá e fala isso, vai lá e fala isso pra faraós. Deus é. Então, eu quero dizer o seguinte, não existe absolutamente nada, nenhum ser, anjos ou homens, nenhuma coisa, nada criado, nada aconteceu no universo que em última análise não seja vontade de Deus. Poxa, aí eu entendi, mas aí complica por outro lado. Então, antes que vocês façam pergunta, para toda pergunta que não há resposta, a resposta é a glória de Deus. Para toda pergunta em que não há resposta, a resposta é a glória de Deus. O finito nunca vai entender o infinito. A criatura nunca vai compreender o criador. O mortal nunca vai ter condições de estudar o dono da vida. Não o imortal, o eterno. Então, por isso, teologia não é o estudo de Deus. Filosofia, o estudo, sim, da sabedoria. Antropologia, o estudo do homem. Tudo que é gia, no final, é o estudo de alguma coisa. Sociologia, é o estudo da sociedade. Agora, teologia não é o estudo de Deus, porque Deus não pode ser estudado. teologia é tudo aquilo que nós podemos compreender do quanto Deus se revela a nós. É uma outra palavrinha difícil, é a cognoscibilidade de Deus. É o quanto, é um Deus que se revela. Eu só sei de Deus o quanto Ele se manifesta a mim, o quanto Ele se revela a mim. Então, eu não posso obrigar Deus a nada. Deus é dono de tudo, Ele sabe tudo, Ele criou tudo. Então, dizer, Deus sabia que Adão ia pecar, desde o início. E por que que Ele permitiu, para o cumprimento do seu propósito? Porque Deus tem um propósito para todas as coisas, Deus não faz nada sem propósito. Mas eu não entendo esse propósito. Olha, tem muita coisa que você não vai entender. eu não posso pegar as águas do oceano e colocar num copo de 200 ml? Ou posso? Né? Então, nós somos finitos, nós somos mortais. Por isso, Deus não tem que ser entendido, Deus tem que ser temido e amado. Deus não tem que ser entendido, 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 Deus não tem que ser entendido,